Uma chamada aqui para os trabalhos do mês de outubro. Se tiver apresentação por aí, eu subo rapidamente e faço essa apresentação. Obrigada. Muito bem. Aproveitando que estamos numa sessão do LACNOG, eu vou dar a premissa a vocês de que já estamos abrindo a partir do dia de hoje, já está aberto. Está aberta a possibilidade de enviar seus trabalhos para o LACNOG 2024, tanto aqueles que tiverem algum trabalho já podem começar a mandá-los. É uma premissa que estamos dando. Vamos distribuir informações na lista já na semana que vem, mas aqueles que estão acompanhando o evento, saibam que já vão ficando a par a partir desse minuto. Um esforço que fizemos para que vocês tivessem acesso a isso, sobretudo o Hernán, que foi o pioneiro nisto. O evento será de 7 a 11 de outubro em 2024. Daqui a pouco vocês vão saber onde será. Aqui o LACNOG vai nos informar. Em outubro teremos duas modalidades de apresentação, como tivemos nos últimos eventos. Apresentações curtas de 10 minutos e padrões de 10 minutos. 5 minutos adicionais para perguntas em qualquer dos casos. Essa é uma ideia sobre a quantidade de slides por minuto. Estamos falando que em 10 minutos vocês podem usar 5 ou 10 slides no máximo. E 10 minutos entre 10 e 20 slides. Isso é importante porque depois vocês querem mandar 70 slides para uma apresentação curta, uma lightning talk, que vai durar 10 minutos. Isso é impossível, não vão poder apresentá-la. Não tentem nos convencer porque sabemos que é impossível que funcione. Alguns dos assuntos de interesse dos tópicos, fundamentalmente, apresentações dirigidas ao desenvolvimento da internet, mostrando soluções e experiências e tecnologias emergentes e novas. São coisas que sempre queremos ver no evento. Aqui vocês têm uma lista de temas, mas não está limitado só a isso. É apenas um guia de possíveis temáticas. Como apresentar-se? Aqui vocês têm um link que podem usar para acessar o repositório, enviar seus trabalhos. Devem mandar um resumo do trabalho, um rascunho dos slides, que permitam, por exemplo, fazer uma avaliação. Às vezes nos mandam um rascunho dizendo, o slide primeiro vai conter tal coisa, o segundo vai conter tal coisa. Não, mas não colocam conteúdo e não serve, não podemos avaliar. Sabemos que vocês querem fazer, mas não temos um conteúdo para avaliar. Então, é preciso que tenhamos um rascunho que seja apresentável, que seja um formato PowerPoint, PDF, mas uma biografia curta e uma foto. Isso é tudo que nós precisamos para que vocês possam enviar seus trabalhos corretamente e que os seus trabalhos sejam avaliados. Não é opcional o resumo. O rascunho, as duas coisas, devem ser enviadas juntas no momento de apresentar o trabalho. O cronograma está sendo aberto hoje, 10 de maio. E vamos receber propostas a partir de hoje até 14 de julho. O comitê de programa estará avaliando entre 21 de julho a 30 de julho. E nessa data, já serão anunciados os resultados. Esperamos que os apresentadores confirmem. Então, entre 31 de julho a 5 de agosto, confirmem se podem participar. A agenda será publicada apenas alguns dias depois. E a recepção final do trabalho será até dia 23 de setembro. Esse é o cronograma, então. As pessoas do comitê de programa estão aqui. Muitos deles estão aqui. Hernán Moviles, que se puder levantar a mão. Gustavo Mercado, que não esteve conosco desta vez. Marcelo Orbiscai, não sei se está aqui. Aí está Marcela, Carlos Martínez. Aqui está o Carlos. Jaime Olmes, que não veio desta vez. Tomás Lynch, que está aqui. E eu, Jorge Vida. Esse é o comitê de programa. Somos encarregados de tentar armar uma agenda interessante para que funcione no evento. Quanto aos slides, alguns detalhes, procurem fazer slides que possam ser lidos, sem muita informação demais, sem muitos gráficos adicionais. As animações, pedimos que as animações, às vezes fazem um arquivo de PowerPoint com animações convertido a PDF, depois não se entende nada. Então, por favor, tenham isso em consideração. Algo importante, evitar mensagens alheias à conferência, incluir mensagens. Anúncios publicitários também deve-se evitar. Não comparar marcas com relação a preços, por exemplo. Tentando evitar esse tipo de situações, o uso dos logos das empresas deve ser feito de forma medida. Basicamente, o primeiro e o último slide devem conter os logos bem posicionados, mas não toda a apresentação como se fosse uma propaganda da empresa. Focamos mais na tecnologia e no conteúdo que queremos fazer. E algo que finalmente, por favor, evitemos, alterar a apresentação no último minuto. Tem apresentadores que continuam colocando informações até o último minuto, mas procurar fechar um pouco antes, porque às vezes já vai começar a apresentação e estão com o pendrive correndo para as pessoas do audiovisual para mandar a apresentação final. Talvez seja mais, claro, Brittany,inas. Vamos nessa aula de um minuto. E não procurem confirmar suas perguntas. É muito importante. Antes dou até uma? Skatizar um comentário. これi de uma? Não tenham gostado. Obrigada da resposta. T με, prisoners. Claro, Nora. านС veteranos de clean lang Web. Carveróns de internet, institucionais de integrity. deployed o acesso à alha. Todos são bem-vindos para fazer a apresentação de suas experiências no LACNOG 2024. Até mais. Até outubro.